Pra que isso? Deixa de ser escroto, cara. Pensa com a cabeça de cima pra variar. Quem você pensa que é pra bater nos outros assim? E agora eu fiquei puto, seu idiota! Foi você que veio me bater primeiro, seu careca idiota! Tem careca nenhum aqui! O meu cabelo é só tímido, tá bom? É, o nome disso aí é calvície! E agora eu vou te encher de porrada, seu arrombadinho!